Olha, a propósito dessa história, a cada duas horas aqui no Brasil, uma mulher morre vítima de agressão e muitas vezes o assassino é o próprio marido, ou então o companheiro. É, e para não fazer parte das estatísticas, muitas mulheres se encorajam e denunciam os agressores. Esse é o tema da nova série de reportagens do Jornal da Record. Elas foram agredidas, sofreram ameaças, sobreviveram a maridos violentos. Querem denunciar e ver os agressores punidos. Toda vez que ele vinha me bater, eu me encolhia ali no cantinho e eu apanhava. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a cada 15 minutos, uma vítima de agressão procura a delegacia especializada. A tecnologia para manter criminosos longe das mulheres. Elas têm um botão do pânico para acionar a polícia. A violência contra a mulher faz parte da rotina em 40% dos lares brasileiros, ou seja, quase metade das casas. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record, Mulheres Sem Medo. Do Jornal da Record, Mulheres Sem no Episcopulho, do Jornal da Record. Do Jornal da Record